A audiência geral desta quarta-feira do Papa Bento XVI na Praça de São Pedro em Roma foi dedicada a São Bernardo de Claraval. Segundo o Papa, São Bernardo é conhecido como o último dos padres, que tinha capacidade de recolher sabiamente o rico patrimônio da doutrina patrística. Bento XVI diz ainda que para São Bernardo o verdadeiro conhecimento de Deus consiste na experiência pessoal, a profundidade de Jesus Cristo e do seu amor e isso serve para todos os cristãos. A fé acima de tudo é encontro pessoal, a intimidade com Jesus é experimentar a sua proximidade, a sua amizade e o seu amor é a única maneira de conhecê-lo melhor. O Santo Padre finalizou dizendo que devemos seguir os passos de São Bernardo de Claraval, o seu amor a Maria e a Jesus, e que só vamos encontrar respostas para as nossas dificuldades no amor e na confiança que depositamos neles. Os bispos que participam da segunda Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos chegam à última semana de trabalhos. Após longos debates, estudos e reflexões, os bispos preparam agora o documento final do Sínodo. O documento reúne 54 propostas que serão apresentadas ao Papa Bento XVI. Entre os principais temas abordados no documento estão o diálogo interreligioso, em especial com o Islã, a necessidade de democracia em toda a África e a atenção aos fenômenos migratórios. Durante esta semana, os bispos têm se dedicado à revisão do texto do documento, que será votado no próximo sábado. A partir das propostas do documento final, o Papa Bento XVI deverá elaborar uma exortação apostólica. O Papa Bento XVI deu um passo importante para tornar mais fácil para os anglicanos aderir à Igreja Católica Romana, criando um novo processo para recebê-los. O movimento vem após anos de descontentamento em alguns setores do mundo, de 70 milhões de fiéis anglicanos, que têm sido objeto de grandes tensões internas nos últimos anos, sobre a ordenação presbiteral de mulheres. O Vaticano disse que o Papa havia aprovado um documento conhecido como uma Constituição Apostólica, para aceitar os anglicanos, que desejam o catolicismo. O anúncio foi feito pelo cardeal William Levada, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. The Holy Father has approved an apostolic constitution which sets forth a canonical provision to facilitate a kind of corporate reunion of Anglican groups. Under the terms of this apostolic constitution, pastoral oversight and guidance will be provided for groups of former Anglicans through a personal ordinariette, or, as the case may be, personal ordinariettes, for example, in various countries, whose ordinary or ordinaries will usually be appointed from among former Anglican clergy. O movimento marca um passo institucional pelo Vaticano para receber os anglicanos, que romperam com Roma desde 1534. A igreja, eu acho, tem também mostrado uma generosidade para permitir os ministros da igreja anglicana que querem entrar na igreja católica, que estão convencidos de que Deus está chamando a igreja católica, que está chamando para eles para continuar a ministrar e a igreja católica para ser ordenados apreciados como homens casados. Os participantes do segundo sínodo dos bispos para a África enviaram uma carta aos presidentes das conferências episcopais da região dos Grandes Lagos, condenando a continuação de conflitos que provocam destruição, violência e morte entre a população inocente. A carta lembra os problemas existentes no Sudão, Uganda, Chad, República Democrática do Congo e República Centro-Africana, países em que milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas para procurar refúgio nas nações vizinhas, em condições de extrema precariedade. Os bispos dizem também que situações delicadas como crianças e soldados, órfãos, mutilados de guerra e pessoas com graves problemas de saúde física e psíquica precisam ser assistidas. Perante esta situação, os padres sinodais manifestam comunhão fraterna com os bispos das dioceses afetadas por estes problemas. Manifestantes contra o aborto realizaram um protesto em frente ao Congresso peruano contra a aprovação de uma lei que permite o aborto eugênico e, no caso de estupro. Grupos religiosos carregavam cartazes e gritavam esgordas em Lima, enquanto uma comissão que revisa o Código Penal discutia dentro do prédio a legalização ou não do aborto. Os manifestantes eram mulheres, freiras católicas e representantes de vários grupos religiosos que mostravam cartazes e denunciavam o aborto, dizendo sim à vida. A decisão será enviada ao presidente do Congresso, que irá decidir se a medida deverá ser apresentada ao plenário do Congresso ou a uma comissão de justiça. Legenda Adriana Zanotto